Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graças e louvores cedem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores cedem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores cedem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Oração preparatória hoje, dia 19. Rezemos. Senhor meu Jesus Cristo, que por amor dos homens se cais dia e noite, nesse sacramento cheio de misericórdia e amor, esperando, chamando e acolhendo todos os que vêm visitar-vos. Eu creio que estáis presente no sacramento do altar. Adoro-vos do abismo do meu nada e graças vos dou por todos os vossos benefícios, especialmente por vos ter desdado a mim nesse sacramento, por me haver desconcedido, por Advogada Maria, vossa Mãe Santíssima, e finalmente, por me haver chamado a visitar-vos nesta capela. Saúdo hoje o vosso coração amantíssimo e quero saudá-lo por três fins. Primeiro, em agradecimento pelo grande dom de vós mesmos. Segundo, em reparação das injúrias que tendes recebido nesse sacramento de todos os vossos inimigos. Terceiro, na intenção de vos adorar por esta visita em todos os lugares da terra onde vós, nesse divino sacramento, estáis menos reverenciado e mais abandonado. Meu Jesus, amo-vos de todo o meu coração. Arrependo-me de, no passado, ter ofendido tantas vezes a vossa bondade infinita. Proponho com a vossa graça não mais vos ofender no futuro. E nesta hora miserável como sou, consagro-me toda vós e vos dou e entrego a minha vontade, os meus afetos, os meus desejos e tudo o que me pertence. Daqui em diante, fazei de mim de tudo o que é meu, o que vos aprovér. Somente vos peço e quero o vosso santo amor, a perseverança final e o perfeito cumprimento da vossa vontade. Recomendo-vos as almas do purgatório, especialmente as mais devotas do Santíssimo Sacramento e da Santíssima Virgem Maria. Recomendo-vos também todos os pobres pecadores. Enfim, amado Salvador meu, uno todos os meus afetos aos afetos do vosso coração amantíssimo. E assim, unidos, eu os ofereço ao vosso eterno Pai, pedindo-lhe em vosso nome e por vosso amor, se dignos de os aceitar e atender. Dia 19, o melhor amigo. Se é tão agradável estar na companhia de um grande, de um amigo querido, será possível que nós, neste vale de lágrimas, não sintamos nenhum prazer na companhia do melhor dos amigos, de um amigo que pode encher-nos de todos os bens, de um amigo que nos ama apaixonadamente e que, por isso, quer entreter-se continuamente conosco? Pois bem, aqui no Santíssimo Sacramento, podemos entreter-nos com Jesus à vontade, abrir-lhe o nosso coração, expor-lhe as nossas necessidades, pedir-lhes graças numa palavra. Nesse Sacramento adorável, podemos tratar com o Rei do Céu, com toda confiança e singileza. Diz a Sagrada Escritura que José do Egito se sentiu sumamente feliz quando Deus se dignou descer ao cárcere para fortificá-lo com a sua graça. A divina sabedoria desceu com ele ao fosso e não o deixou nas cadeias. Porém, muito mais feliz somos nós por possuirmos sempre, no meio de nós, neste vale de lágrimas, o nosso Deus feito homem que, com tanto amor e compaixão, nas horas, continuamente com a sua presença real. Quanto consola a um pobre encarcerado, o amigo terno que vai entreter-se com ele e o consola e reanima a sua esperança. Procura-lhe socorros e esforça-se por aliviá-lo no seu infortuno. Ora, eis aí o que é Jesus Cristo, nosso bom amigo, que do tabernáculo nos faz ouvir estas palavras consoladoras. Convosco estou todos os dias. Eis-me aqui, diz, e lê, todo para vós, vindo do céu a vossa prisão, para vos consolar, ajudar e libertar. Acolhei-me, permanecei comigo, unir-vos a mim. Deste modo, não sentireis as vossas misérias. Depois vireis comigo para o meu reino, onde vós vos farei plenamente feliz. Deus, amor incomparável, visto que quiseste ser tão bom para conosco, aponto descer-lhes do céu aos nossos altares para morar-lhes no meio de nós. Proponho-me viver, visitar-vos muitas vezes. Quero gozar quanto possível da vossa amável presença que faz a felicidade dos bem-aventurados no paraíso. Pudesse eu estar sempre diante de vós para adorar-vos e oferecer-vos atos de amor. Despertai a minha alma, eu volorrogo quando, entorpecido pela tibieza ou absorvido pelos cuidados da terra, me descuidar de visitar-vos. Acendei em mim um grande desejo de estar sempre perto de vós nesse sacramento. Meu amoroso Jesus, não vos ter eu amado sempre, não ter procurado sempre agradar-vos, consolo-me, consolo-me ao pensar que ainda me resta tempo de o fazer e não só na outra vida, mas ainda nesta. Quero amar-vos sim, quero amar-vos verdadeiramente, meu sumo bem, meu tesouro, meu tudo, quero amar-vos com todas as minhas forças. Meu Deus, ajudai-me a vos amar. comunhão espiritual. Creio, meu Jesus, que estás presente no Santíssimo Sacramento. Amo-vos sobre todas as coisas e desejo possuir-vos em minha alma, mas como agora não posso receber-vos sacramentalmente, vinde ao menos espiritualmente ao meu coração. É como se vos tivesse já recebido ou não me inteiramente a vós. Não consintais, Senhor, que de vós jamais me aparte. Vamos a Maria. Pecador, diz o piedoso Bernardino de Bustes, não percas a confiança, mas recorra a esta augusta senhora com a certeza de seres socorridos, achá-los com as mãos cheias de misericórdia e de graças. E fica bem persuadido de que esta caridosíssima rainha mais deseja fazer-te bem do que tu mesmo obteres a sua assistência. Senhora minha, eu agradeço incensantemente a Deus o insígnio e favor que me fez de vos conhecer. Infeliz de mim se não vos conhecesse ou de vós me esquecesse. Grande perigo correria a minha salvação, mas minha mãe eu vos bendigo, eu vos amo e tanta confiança tenho em vós que nas vossas mãos entrego a minha alma. Maria, feliz de quem vos conhece e em vós confia. Oração à Santíssima Virgem. Santíssima Virgem Imaculada, Maria, minha mãe, a vós que sois a mãe do meu Senhor, a rainha do mundo, a advogada, a esperança e o refúgio dos pecadores, recuo hoje eu que sou a mais miserável de todas, aos vossos pés me prostro a grande rainha e dou-vos graças por todos os vossos benefícios que até agora me tem desfeito, especialmente por me haver deslivrado do inferno, por mim tantas vezes merecido. Eu vos amo, Senhora amabilíssima, e pelo amor que vos tenho, prometo servir-vos sempre e fazer o quanto possa, para que de todas sejais amada. Em vós, depois de Jesus, ponho todas as minhas esperanças, toda a minha salvação, aceitai-me por vossa serva e acolhei-me debaixo do vosso manto, ó Mãe de misericórdia, e já que sois tão poderosa junto de Deus, livrai-me de todas as tentações e impetrai-me forças para vencê-las até a morte. A vós suprico o verdadeiro amor a Jesus Cristo. De vós espero alcançar uma boa morte. Minha Mãe, pelo amor que tens a Deus, eu vos rogo que me ajudei sempre, principalmente no último instante de minha vida. Não me desampareis enquanto não me virdes já salva no céu. A bem dizer-vos e a cantar as vossas misericórdias por toda a eternidade. Assim eu espero, assim seja. Graças e louvor se dêem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvor se dêem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvor se dêem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo para sempre e seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.